Fala galera, beleza? Tô trazendo mais um vídeo aqui no meu canal Hidra Gamer, que eu mudei o nome, tá? E esse vídeo daqui é diferente de todos os outros Esse vídeo, eu vim trazer um jogo diferente Que eu não sei se vocês conhecem Mas, se conhecerem, não sei lá Esse jogo é o Dragon City E esse vídeo daqui é pra dar algumas dicas ou, sei lá Qualquer coisa Eu só queria mesmo fazer a gameplay de Dragon City, tá galera? Bom, como vocês podem ver, eu estou no nível 43 E, bora lutar aqui galera Eu quero, 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 quero Ah, não posso lutar Ah, aqui eu posso Bora lutar aqui galera Eu vou perder, não Eu vou perder Ai, obrigado Deus Obrigado Deus Só porque eu tô gravando o vídeo, né? Ah Pra quem não sabe, eu falei obrigado Deus Porque sempre quando eu jogava nesse Encontra esse cara Em vez de eu começar Ele, ele, ele começava Então vamos lá Eu vou botar chute de judô Vou Ainda não Vamos lá Anjo da morte Matou Tomara que eu gome, velho Tomara Ai, por favor, não me mata Não me mata Isso Galera Eu Eu tenho uma notícia ótima para dar para vocês É a primeira vez que eu ganho desse cara Só porque eu tô fazendo vídeo, né? Só porque eu tô fazendo vídeo Na verdade foi porque Eu que comecei o jogo Foi por isso Mas vamos lutar, vai Ai, eu quero matar esse desenhento Matei Ei, ei, ei Matei Ei, ei, ei Matei Ei, ei, ei Eu vou perder Ei Não Tomara Tomara Eu vou perder Eu vou perder Ei, ei Eu vou perder Agora começou a música Vamos lá Vamos lá Pronto Não Não Pronto Não Porra, velho Eu também tô no nível 43 E eu não tenho dragão Dragão lendário Mas Essa daí Tem Que tá no nível 43, velho Não Que roubo Ela deve tá hackeando o negócio Vamos lá Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá lutar eu acho que esse vídeo vai ser um vídeo de luta né é esse vídeo eu tô gravando esse vídeo já tem um motivo por gravar assim esse vídeo é para a gente lutar e saber se a gente é forte o bastante para ganhar então vamos lá tomara que ele não tenha dragão indário e aí ele tem dragão esse dragão daí eu tenho também tem minha avó tem só que não mas é jeito de falar um bicho de maria por favor eu quero ganhar não quero gastar o negócio lá tô lá ai meu Deus yes ah eu tenho ele só que não estar no nível adequado para lutar não ui 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 ai sorte obrigado deus obrigado deus isso é um golpe de karate tá tchau 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 t Pelo menos eu não tenho Dragão Lendário, isso que importa. Anjo da Morte, rapaz. Uma coisa tá errada nesse jogo. Em vez de ser anjo da morte, cara, era para ser morte. Que isso aqui não é um anjo da morte, é a própria morte. Mas, mas tudo bem, né? Não, Deus. Por que, Deus? Por que eu vou perder assim? Não, mata, mata. Não, Deus. Não, Deus. Não, Deus. Por que, por que? Tá, bora lutar. Ah, não. Por que, Deus? Por que, Deus? Por que ele tem ou não? Ah, meu Deus. Não, eu não acredito. Não, eu não acredito. Ai, mata. Vai, 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 vai. Não, pelo menos... Bom, pelo menos... Ele ficou só com aquele miniquitinho de vida. Eu não entendi nada que eu disse, mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho esse dragão. Ele é lindário, tá? Pelo menos eu tenho esse dragão daqui que ele é lindário. Se eu fosse ali, tu me usava, só que eu não quis usar. Vamos lá. Não, 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 não. Não, não, vai. Ai, pocarinha, velho. Não. Ai, ganhei, ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Ah, meu dragão treinou. Yes. Yes. Vamos ver aqui. Tá, galera. Oh, peraí. Ah, não. Deixa. Galera, então foi isso. Se você gostou, se inscreva no canal. Dê um like. Compartilha. E fui. Ops. Agora sim. Fui. 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 Fui.